E é muito empresário! Fala, galera, aqui do canal Mansão Cortes Maromba. Mano, é vídeo novo todo dia e toda hora. Só as melhores partes. Então é o seguinte, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e esquece, filho. Vem cá, Dio. Fecha os olhos. Vídeo de costa. É de costa. Fecha os olhos. Não abre o olho. Abra o olho não, safado. Você abriu, me entregue você, vim. É o seguinte, você ganhou, não escolheu você. Abra o olho. O quê? Não escolheu você. Ela disse que gostou de você faz tempo. Diz que você é bonitinho. Disse, disse, disse. Disse não? Não, sinto sincero. Eu perguntei se tem alguma coisa com alguém. Não tem, você tem. Também não. Tá gostando de alguém? Tá gostando de alguém? Não. Então, assim... Você tá linda, quer perder, quer o cumpido, quer o cumpido. É, que é. Qual foi? Assim, porque, sei lá... Saber a ideia, como foi que Beto não quitou. É, o que Beto falou pra você? Ele só perguntou o que eu acho do letrado. O que que... Se eu ficaria com ele, ou seja. Ei, Beto. Olha. Aí, mas assim, ó. Ela... Ei, mas assim, vou fazer uma pergunta aqui. Ela disse que me achou bonito, né? Sim. Bonito, eu tenho certeza que eu não sou. Não, tá no botão. Não, mas... Alguma coisa dela, eu acho. É o seu jeito. Ah, alguma coisa, né? Que eu acho legal. Eita, eu não parecia isso. Aí dá certo. Vocês são lindos, velho. Ela é linda, mano. E aí, ela disse que... Isso aqui são os lábios, ela falou. Alguma coisa do tipo. Mas aqui, hein? Aqui, na íntegra. Ô, gente, mas... Ei, casalzão do ano aqui. Ai, que vergonha. Não, dá um casal... Não, querendo atrapalhar. Se o Codona tiver gosto, eu não quero atrapalhar. Mas é que dá um casalzão. Mas ele beijou triplo. Ele beijou triplo no canal dele. Então, agora eu posso beijar. Pode falar? Hã? O que parece? Hã? Tá ligado? Ah, não, velho. Ah, tá bom. Não, 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 não. O povo já vai falar, né? O povo já vai falar, né? Não, mas enfim. Vocês combinam bastante. Eu acho. Eu também acho. Da minha pessoa. Tu acha? Eu também acho. E tu? É, porque se tu acha, eu acho. E tu? Eu acho. Aí, ó. Todo mundo acha. Todo mundo acha da minha coisa. Ah, tem que sair alguma coisa aí. Você entendeu? Eu, você, conversa. Mas tem que ter uma conversa, né? Tem que trocar ideia com ela, mano. Ela não faz da onda. Tu acha que ele beija bem? Dá uma enocida bem? Alguma coisa assim, a pegada? Eu não sei ainda, né? Mas você acha que ele beija bem? Não, eu acho que sim. Aí tem que experimentar. Dá pra saber. É que eu sei. Tem que dar pra saber. 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 Que é? Só o conteúdo, né, gente. Que Guanabara. O conteúdozão aqui, mano. Esse voo, ele bota o cava no fogo e o cava nem se queima. Só pela conversa dele. Ah, se você dizia lá alguma coisa. Rapaz, esse aqui é o casal do antepopo. Ei. Paziada, comenta aí, rapaziada. Não, eu vou comentar. Canta aí o beijo. Ei. Nunca saiu uma com beijão. Uma com vacina. A galera que nem eu. Que língua, meu amigo. Que língua, parceiro. Eita, caraca. E aí, você deu, irmão. É, mano. Eu vou enrolar com ela pra ver se ela quiser, né, mano? É, se vocês não quiser. Só se tu quiser, né? Se tu não querer. Eita, meu Deus. Aqui eu vou bugar a internet todinha. Aqui eu vou bugar a internet. Vai bugar tudo, parceiro. Fica igual pinto na merda. E aí? E aí, fora. 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 E aí, fora.